Olá amigos do Mundo Áfia, está chegando a hora da Catalunha, é a sexta edição da Áfia na Espanha E hoje na reunião final, nós vamos mostrar para você toda a programação do evento Um evento planejado e que vai ser inesquecível na vida de qualquer atleta amador de futebol e da sua família Curta o seu sonho, viva a sua paixão! Olá amigos do Mundo Áfia, para quem ainda não me conhece, eu sou a Ana Catarina, trabalho aqui no escritório da Áfia E estou passando aqui no vídeo da reunião final para falar um pouquinho com vocês sobre a organização da viagem E o procedimento geral de viagem Então vamos lá, a primeira coisa é ida para o aeroporto O dia da sua viagem é um dia bastante importante de planejamento Então nós sugerimos que você chegue ao aeroporto com no mínimo 4 horas de antecedência ao horário marcado no seu voo Que está no seu bilhete aéreo que você teve acesso lá na nossa loja Chegando no aeroporto, procure um staff, alguém da equipe Áfia Que estará devidamente uniformizado para te ajudar no trâmite do check-in Algumas informações importantes quanto à sua viagem 1. Todos os passageiros têm direito de uma mala de até 23 kg despachada Atente-se ao peso para evitar possíveis cobranças extras das companhias aéreas E a documentação de viagem Antes de sair de casa, verifique sua documentação, passaporte, validade e todos os detalhes Para evitar aborrecimentos no aeroporto No caso de famílias que viajam com crianças, tem que levar toda a documentação E no caso de crianças desacompanhadas do pai ou da mãe, dos responsáveis Nós precisamos de uma autorização para que essa criança deixe o país Se esse for o seu caso, entre em contato com a nossa equipe Que nós passaremos todos os detalhes Após o check-in, a sua mala já será despachada para o destino final Que é Barcelona Aí você já pode tomar um cafezinho, já vai estar sossegado Vai para a sala de embarque, fica aguardando o horário do seu voo Os voos do Brasil, eles terão destino para Madri ou para Lisboa Informação importante A imigração já é feita nesse momento, na entrada do país Mas a sua mala é despachada para o destino final Então independente de ir para Madri ou para Lisboa Vocês só pegarão a mala despachada lá no destino final em Barcelona Na chegada em Madri e em Lisboa Caso você tenha uma conexão curta Fique atento ao novo portão de embarque E comunique-se com os funcionários da companhia aérea No momento da imigração Informando que sua conexão é curta E pedindo ajuda aos funcionários das companhias aéreas Após a imigração, você tem que ir para o próximo portão Para pegar o voo que o levará até Barcelona Na chegada em Barcelona, você deverá retirar a sua bagagem Em caso de mala extraviada ou mala danificada Você precisa abrir uma reclamação direto na companhia aérea E isso acontece dentro da própria sala de embarque Pegando a sua mala, você pode sair da sala do desembarque Desculpa, é desembarque, não embarque Você sai da sala do desembarque Onde já teremos um representante da Áfia Devidamente uniformizado Que irá recepcioná-lo Esse representante irá recepcioná-lo E encaminhá-lo diretamente para o Hotel Lazzurri Que fica lá em Lorete de Mar A distância entre o aeroporto de Barcelona e a cidade de Lorete É de aproximadamente uma hora Chegando lá em Lorete, no Hotel Lazzurri Você deverá desembarcar Retirar todos os seus pertences do ônibus As malas despachadas e as malas de mão E se dirigir até a recepção do hotel Nesse momento, eu e toda a equipe Áfia Estaremos esperando por vocês lá em Lorete Para auxiliar no check-in e na liberação dos quartos Lembrando vocês que de acordo com A Convenção Internacional de Hotelaria Os check-ins acontecem a partir das 13 horas E o check-out até as 12 horas Toda a nossa equipe vai estar trabalhando Para que essa liberação ocorra o mais breve possível Que nós sabemos e entendemos perfeitamente Que vocês chegam cansados Porque a distância do Brasil até o destino final é longa E nós estaremos lá trabalhando Para que você tenha acesso ao seu quarto o mais breve possível Mas, se quiser, os voos que chegam mais cedo Levem uma troca de roupa na bagagem de mão Para que vocês possam ficar já com uma roupa mais leve E usufruindo o hotel Enquanto o quarto não é liberado Lá na chegada no hotel nós vamos colocar também a pulseirinha do tudo incluído Essa informação é bem importante Porque todos os passageiros do grupo estarão devidamente identificados E só é permitido a entrada no hotel de passageiros identificados com a pulseira Então, se você perder ou se você romper no jogo de futebol É preciso levar a pulseira para fazer uma troca junto à recepção do hotel Passeios, informações sobre o destino Bater papo O que vocês precisarem, informações ou dúvidas Eu e toda a equipe Áfia estaremos no evento disponível Na nossa mesa de atendimento todos os dias Das oito da manhã até as oito horas da noite Para o que vocês precisarem Muito obrigada pela participação É um prazer tê-los no Mundo Áfia e na Copa Espanha-Catalunha Na segunda edição E participem do nosso plantão A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo a data do plantão Que é muito importante Porque daí vocês vão ter contato ao vivo com a nossa equipe E vão poder tirar todas as dúvidas E ajudar no planejamento da sua viagem Que é esse o nosso objetivo Obrigada e até lá Olá amigos do Mundo Áfia Preparem as malas e o portunhol Que está chegando a hora de nos encontrarmos Em mais um espetáculo do Mundo Áfia Para vocês se divertirem e aproveitarem cada minuto Preparamos uma programação de entretenimento E de Olimpíada recheada de atrações Vamos conferir? No domingo, dia 26 de maio As tradições catalãs nos recebem de braços abertos Na festa de boas-vindas Segunda-feira, às 21h30 Abrimos a Olimpíada com as competições artísticas Com duas modalidades Dança de salão e karaokê Se você gosta de dançar Ou de cantar no chuveiro Com certeza você não vai ficar de fora, né? Ah, todos estão convidados Para assistir e prestigiar os participantes Na quarta-feira, a partir das 21h Vamos com tudo na noite olímpica Com todas as modalidades de mesa e carteado Truco, tranca, pôquer, dominó, dardos, sinuca E tênis de mesa Lembrando que para participar da Olimpíada É só você escolher a sua modalidade E falar com o coordenador da sua equipe Para fazer a sua inscrição Convida todo mundo Arrasta a torcida Mas, acima de tudo, divirta-se E para fechar com chave de ouro Na quinta-feira, a partir das 22h Teremos a Festa dos Campeões Onde premiaremos os atletas do futebol E das Olimpíadas Contamos com a participação de todos vocês Um forte abraço E hasta luego Alô, amigos do Mundo Áfia Eu sou o Eduardo Tadashi E vou falar do futebol na Cataluña Esse ano na Cataluña Nós teremos 34 jogos Todos eles serão realizados No estádio municipal de Loret de Mar O Loretão Esse ano teremos 4 categorias Na categoria gol de 50 a mais Nós teremos no Grupo A O Ponta Negra do Amazonas O Palermo de São Paulo E o Costa Brava, equipe local da Cataluña No Grupo B Nós teremos o Master de São Paulo O Los Terribles também de São Paulo E o Catalonia Legends da Cataluña Na categoria Platinum 55+, nós teremos no Grupo C O CR Tour de Pernambuco QG Farropilha do Rio Grande do Sul O Bagasso de São Paulo O La Selva, equipe espanhola E o Filadélfia de Minas Gerais Na categoria Diamond 60+, nós teremos no Grupo D O Banespa de São Paulo O UPA de São Paulo E o QG Farropilha do Rio Grande do Sul No Grupo E, nós teremos o Nippon de São Paulo A Anark também de São Paulo E o Global Service do Amazonas No Grupo F, nós teremos a Portuguesa de São Paulo O Union Football Club da Cataluña E o Germânia de São Paulo No Grupo G, teremos o BH de Minas Gerais O Miami FC dos Estados Unidos E o Assos Granjo de São Paulo Para completar, nós teremos a categoria mais charmosa do mundo Áfia O Safira, 65+. E no Grupo H, nós teremos o Banespa de São Paulo Minas Brasília Tênis Clube do Distrito Federal O Nippon de São Paulo O Anark também de São Paulo E o Mensalão de Minas Gerais Na categoria Gold, o campeão de cada grupo fará a final Na categoria Platinum, os dois melhores colocados farão a final Na categoria Diamond, os campeões de cada grupo farão a semifinal E os vencedores realizarão a final Na categoria Safir, os dois melhores colocados farão a final Esse ano na Cataluña, a bola oficial do evento será a Fusbaliev Que será utilizada na Eurocopa na Alemanha A primeira rodada dos jogos será no dia 25 de maio E a final no dia 30 de maio Onde, à noite, nós teremos a Festa dos Campeões Onde serão premiados os artilheiros, os melhores jogadores e os melhores goleiros de cada categoria Será premiado também o jogador que fizer o gol mais bonito e o goleiro que fizer a melhor defesa Teremos os troféus e as medalhas para os campeões e vice-campeões de cada categoria Nos vemos lá na Cataluña Até lá Olá, amigos do Mundo Áfia Mais uma Copa Áfia está aí ao virar da esquina Desta vez, na Cataluña, na Espanha Será a 95ª Copa da Entidade Em 36 anos de história Será a 7ª na Espanha E a 2ª na Cataluña A 2ª, uma vez que a 1ª, foi em 2022 Com um estrondoso sucesso de satisfação das pessoas Ficaram com aquele gostinho do quero mais Por falar nisso, e um dos principais motivos de termos escolhido a Cataluña Como um destino da Copa Áfia É aquilo que a pessoa pode fazer Barcelona está ali há menos de uma hora Tem Montserrat, tem Girona E todas aquelas praias maravilhosas da Costa Brava Ali, à espera de serem descobertas pelos participantes da Copa Áfia Agora, falando um pouco sobre a Áfia TV E da programação que vai ser colocada em prática Em mais um evento da entidade Todos os jogos serão transmitidos ao vivo Serão feitas aquelas entrevistas à beira do campo Entrevistando e dando destaque ao melhor jogador Ou àquele atleta que teve uma prestação mais emblemática no jogo Será feito no final de cada dia, no final de cada rodada O resumo, ou seja, o resenha da Áfia Onde os nossos comentaristas e narradores tarimbados irão fazer a sua avaliação E os seus comentários e a perspectiva do que aí vem Daquilo que aconteceu no dia da rodada Serão feitos aqueles vídeos de bastidores De situações que não aparecem nas transmissões Será também apresentado o programa Estrelas da Copa Ou seja, motivos não faltarão para quem não estiver conosco lá na Catalunha De passar e assistir e ficar com o ambiente catalão Na sua própria casa, no seu celular, onde quer que esteja Viva o seu sonho Curta a sua paixão Olá, amigos do Mundo Áfia Eu sou o Lucas Matos e vou auxiliar vocês quanto à retirada da documentação de viagem Primeiro, vocês deverão acessar o afiasoccer.com E no canto superior direito, clicar em Loja Áfia Você será redirecionado E nessa página, deverá fazer o login com o e-mail e senha do contratante da viagem Neste menu, ao lado direito, você terá documentação de viagem Haverá possibilidade de acessar o voucher e o bilhete aéreo No voucher, verifique quanto ao período da sua hospedagem O acompanhante de quarto e o tipo de quarto contratado No bilhete aéreo, verifique quanto ao período da sua viagem E a grafia do seu nome, pois isso é muito importante Qualquer dúvida, a AF estará à disposição nos seus canais de atendimento E aí, meu amigo, gostou? Vai se preparar? Faltam poucos dias pra gente se encontrar em Loré del Mar Com a Copa AF Espanha-Catalunha 2024 Se você ainda tem alguma dúvida Faremos um plantão especial com a nossa equipe Veja aqui em cima, data e hora E eu espero que você tenha gostado da nossa reunião final O nosso último encontro antes da Cataluña Curta o seu sonho Viva a sua paixão Curta o seu sonho Viva a sua paixão Curta o seu sonho